Porque compromisso não é uma palavra, compromisso é uma atitude, irmão. Essa mudança pequena faz toda a diferença. Eu faço todo dia e a todo instante o meu máximo pra eles sentirem que eu sou o cara mais comprometido que eles conhecem. Porque compromisso não é uma palavra, compromisso é uma atitude, irmão. Pô, mano, eu tô nessa parada aí, irmão. Total. Por isso que você sente... Compromisso é uma atitude. Não é uma palavra. As pessoas acham que compromisso é uma palavra. Não é? É uma atitude, velho. É isso. Essa mudança pequena faz toda a diferença. Aqui, onde a gente trabalha, eu... Eu vou te falar, irmão, uma parada aqui, ó. Eu tô com três pessoas que trabalham comigo. Eu faço todo dia e a todo instante o meu máximo pra eles sentirem que eu sou o cara mais comprometido que eles conhecem. Eu não sei se eu... Se eu provo isso pra eles. Mas eu sei que eu faço o meu máximo. Pra eles olharem pra mim, o cara que trabalha... Eu trabalho com o Joel, o cara mais comprometido que eu já vi na minha vida. É o Joel. Comprometido com o quê? Com a excelência. É isso. Se eu ver uma brecha, eu falo, eu tapo. Se eu ver um buraco, eu tampo. É isso. De novo, de novo, de novo. Porra, o Joel tá cansado. Eles nem escutam que eu estou cansado. Sabe por quê? Eu não me dou o direito de falar pra eles que eu tô cansado. É isso. Eu não me dou o direito de falar pra eles que eu tô desanimado. Eu não me dou o direito pra falar pra eles que eu não vou ser o melhor do planeta Terra. porque eles se inspiram em mim. Eu tô exatamente nessa pegada aí, Tota. Porque agora é o seguinte. Como eu te falei, foi toda essa preparação espiritual e ela não para. Porque quanto mais... Sabe, você tá... Como tudo na vida, né? Você vai vendo que você tem muito o que aprender a fazer pra ajeitar essa parte agora que é o todo trabalho. Mas assim, agora eu tô nesse compromisso. Com a excelência. Sabe? Por isso que eu quero tudo em ordem. Tá começando agora. Sabe? Mesmo, você já entendeu, né? Você olhou e... Eu também tô. Eu tô começando agora. Sim. Parece que eu sou um moleque, menino. Mas aí você entendeu... Eu sim, Fih. Eu fui treinado até agora. Foram 42 anos de treino. Aí. Parece que agora... E aí, Joelzão? Valeu o treinamento? Agora a gente vai começar. É isso. Aí eu tô... Meu sentimento é esse. Somos dois. Tem dia que eu chego aqui no escritório e falo assim... Cara, parece que eu tô no começo da minha carreira. Já ouvi... Já falei isso várias vezes, né? Parece que eu tô no começo da minha carreira. Parece que eu não ganhei nenhum dinheiro. Parece que eu não fiz nada na vida. Parece que eu não realizei nada. Porque eu tô numa gana, velho. Mano, quem... Eu tô nessa, só que eu tô no começo da carreira mesmo. Eu aprendi uma coisa. Que o meu maior ativo sou eu, irmão. Se eu perder tudo. Tudo. Direto me fazendo essa pergunta. Joelzão, o que você faria se você perdesse tudo? Aí eu falo... De que tudo que você tá falando? Dinheiro? É. Mas eu ficaria com conhecimento? Cara, sim. Perdi nada. Agora, se você falar que eu... Se eu perder meu conhecimento... Então, o que você busca, cara? No dia quando você acorda, você troca ideia com Deus. Eu não busco dinheiro. Eu busco sabedoria, pô. Quando o senhor falou que a fã fizeram essa pergunta, eu falei... Não, você pergunta... Eu falei que tudo... Eu tenho tudo, cara. Tudo. Pode me tirar tudo. Toda parada. Eu tenho tudo. Tudo. É essa a pegada. Então, hoje... O que que é? Eu quero honrar, cara. Tudo isso. O que você tá fazendo é honrar a parada. É. Sabe? Você tá multiplicando os seus talentos, cara. Isso é lindo. E agora de ver, eu falo assim... Você entendeu o que você acabou de fazer com a minha cabeça? Ninja. É vezes mil. Vou dar um exemplo pra você e pra turma que tá assistindo e ouvindo de sabedoria. A turma pinta a sabedoria de uma maneira muito mística. De uma maneira muito impossível e muito distante. Eu vou te dar um exemplo prático, específico, de uma atitude sábia. Que eu tive sabedoria. Eu tive a clareza no momento exato da coisa certa. Ontem, nesta sala, estávamos eu e minha equipe discutindo algo muito importante aqui pra nossa empresa. Reunião de negócios. Reunião comercial. E nós atravessamos a hora do almoço. A gente ia começar a atravessar a hora do almoço. E alguém levantou e falou assim... Vamos pedir comida e vamos comer aqui. Pra terminar a reunião. Eu falei... Não. A gente vai parar. E a gente vai almoçar. Isso é sabedoria. Exato. Porque não altera, irmão. Não vai alterar a minha empresa. A gente comer na reunião daqui. Mas vai alterar a tua saúde, a tua sanidade mental. A gente sair daqui pra ir comer. Exato. 30 minutos. Exato. Não vai alterar nada. Isso é sabedoria. Exato. E aí, eu sei que no fundo a turma pensa... Legal. Eu falei... Eu não quero instalar essa cultura na cabeça de vocês. Não pode. Olha assim, baixo, completamente. Não pode.